A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No CIDADE NO BRASIL MUNDO DE DRAGON BALL DRAGON BALLS INNOVERS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os eventos na luta podem mudar de repente, na medida em que a história se desenvolve. Junte-se com seus amigos e enfrente as situações mais difíceis. A CIDADE NO BRASIL 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 Desfaça as coisas erradas que estão acabando com o mundo de Dragon Ball. E lutte contra o tempo para reafir o futuro. Dragon Ball Zenovers Disponível em 17 de fevereiro de 2015 Reserve agora a edição de lançamento e ganhe um código para download do Vegeta Super Saiyan 4 e duas armaduras de soldados Freezer